Salve, salve, jovens! Bem-vindo a HardFest, nosso canal oficial no YouTube. E hoje eu vou ensinar para vocês rapidinho, 1, 2, 3, a como configurar o Windows para exibir extensão de arquivos. Então, se você está manipulando um arquivo, por exemplo, .txt, que é um arquivinho de bloco de notas, e você quer renomear ele para HTML, é dessa forma que você vai estar fazendo no Windows 10 para cima. Bem simples, bem fácil. Vamos lá rapidinho. Só vou diminuir a minha imagem aqui, óbvio, para vocês poderem ver o que está rolando e como está fazendo. Cliquem aqui na barra de tarefas, em cima da bandeirinha do Windows, que é o menu. Clique com o botão direito do mouse e selecione o explorador de arquivos. Aqui vão estar todos os arquivos do seu computador. Você pode selecionar dessa forma, com o botão direito e selecionando. Ou vocês podem usar o atalho, que é segurar a bandeirinha do Windows, aqui no seu teclado, próximo ao control do lado esquerdo. Mantenha a bandeirinha do Windows pressionada e aperta a letra E. Ele também vai abrir o explorador de arquivos. Aqui em cima, selecione Exibir. E aqui do lado direito, vocês vão verificar a caixa para selecionar. Extensão de nome de arquivos. Olha os meus arquivos aqui, ó. Aqui tudo é PDF. Exibiu extensão. Ele já vai exibir a extensão dos arquivos, tá? Por exemplo, cliquei aqui. Aí eu posso vir aqui, em qualquer um deles. Por exemplo, abrir essa pasta. Vou clicar com... Ó, tá vendo que tá a extensão em P4? Eu posso vir aqui, clicar com o botão direito. Renomear. E aqui eu venho e apago a extensão, tá bom? Ótima dica aí. Curtam para receber mais dicas e tutoriais. Fui!